Olá meus amigos, vamos dar continuidade a nossa série aqui de perguntas e respostas, dessa vez a parte 4, sempre lembrando daquele nosso disclaimer, de sempre, de que todas as perguntas e todas as respostas aqui, elas foram feitas pelo Russell Peters ao Neil deGrasse Tyson e as respostas são todas do Neil deGrasse Tyson, ok? Eu apenas traduzi e resumi da melhor forma possível para vocês entenderem o que aconteceu. Permanece ainda o episódio 13 da temporada 10 do StarTalk Radio, com Cosme Queries, com a participação de Neil deGrasse Tyson e o co-host que faz as perguntas para eles, que é o Russell Peters, que vocês já conhecem, que é um comediante que faz stand-up comedy e tem inclusive um vídeo na Netflix, ok? Vamos então saber por que que o cloro e o sódio, que isolados, são tão nocivos, quando se juntam, ficam tão inofensivos e tão necessários à vida, que é o famoso sal de cozinha? Vamos saber por que isso acontece? Vem comigo! Bom, a pergunta foi a seguinte. Por que o cloro e o sódio são tão tóxicos e, quando combinados, formam uma substância inofensiva, o sal de cozinha? E a resposta do Neil foi essa. Essa é a beleza da química. Então, você acha que há propriedade nas coisas que são, de alguma maneira, inerentes a essa coisa. Mas o que deve ser levado em conta é que, como esta propriedade se comporta quando você mistura com outros componentes. Assim, quando você combina sódio, que é um metal letal e tão macio que você pode até cortá-lo com uma faca, ele reage violentamente com a água e o cloro, que pode te envenenar se você o respirar, coloque-os juntos e você obtém um sal de cozinha, totalmente necessário. Necessário para a vida, inclusive. Assim, quando você une os dois, é uma química completamente diferente, é uma coisa nova. Você não pode pensar que, se uma substância tem tais propriedades e eu posso usá-la para combinar com outra e somar essas propriedades, nunca pense, nunca faça isso. A questão é, como os elétrons se comportam em cada substância dessas, quando eles entram em contato com a outra substância? Assim, o importante é que essa união pode gerar um resultado completamente diferente daquilo que você espera. Então, quando você une os elétrons do cloro com os elétrons do sódio, eles transformam a nova substância em uma coisa inofensiva e necessária à vida, embora eles, separadamente, sejam letais. A melhor maneira de ilustrar isso é o que eu escrevi em um parágrafo nos meus livros. É o caso do hidrogênio. O hidrogênio é explosivo. Se você tiver uma bolha do gás de hidrogênio e acender um fósforo, o hidrogênio explode. O oxigênio auxilia na combustão. Ele é um comburente. Se você tem uma chama e adiciona oxigênio, ela vai queimar mais rapidamente. Combine oxigênio e hidrogênio. Você tem água, que acaba com fogo. Então, gente, é preciso que vocês tenham isso em mente, tá? Se vocês estudarem química, se vocês lidarem com química, não pensem que se vocês misturarem uma substância que tem determinadas propriedades boas com outra substância que tem uma propriedade boa, unir as duas, que vai gerar uma terceira substância com propriedades melhores ainda. Cuidado! Principalmente quando vocês misturarem perfumes, quando vocês misturarem chupus, quando vocês misturarem cosméticos, tá? Pensem nisso antes de fazerem essas coisas, tá? Porque química é muito complicada, não é tão simples assim. Gente, essa era a pergunta de hoje, tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Eu quis trazer esse assunto pra vocês hoje aqui. Espero que tenham gostado do assunto. Essa pergunta é realmente interessante, né? Eu também fiquei espantado com essa resposta, né? Eu que não conheço muito de química, não é muito a minha praia, mas aqueles de vocês que conhecem química, estudam química, por isso é que acontecem aquelas famosas exclusões que a gente vê até nos filmes, até como piada, né? Como aquele cientista que vai misturando um composto com outro esporte, tudo com a cara dele. É por causa disso. É porque os elétrons, quando interagem, eles quando conversam com os elétrons de uma substância, quando conversam com os elétrons de uma outra substância, eles podem causar uma substância completamente diferente, com propriedades completamente diferentes da que eles tinham quando eram substâncias isoladas. Ok? Combinado, então? Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Deixem o seu like. Um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.